Olá, eu sou o Filipe, astrónomo do Centro de Ciência Viva do Algarve. Hoje trago-te esta atividade para tomares nota de como o Sol, de dia para dia, parece mudar de sítio no céu. Vais precisar do seguinte material. Um sítio que apanhe Sol, por exemplo, uma janela para onde o Sol entre bem, de preferência numa altura do dia, perto da 1 da tarde. Uma folha de papel, caneta de lápis, fita-cola para prender a folha no sítio e alguma coisa no vidro da janela que faça sombra. Pode ser a própria janela ou um pedacinho de papel colado no vidro. Começa por encontrar ou colar com fita-cola na janela alguma coisa que faça uma boa sombra. Em vários dias, sempre à mesma hora, vais ter que marcar a posição da sombra na folha. Para isso, tens que prender a folha com fita-cola num local fixo que apanhe a sombra da janela. Tenta fazer com que a sombra fique a meio da folha na altura em que fores fazê-la a primeira vez. Depois, nos dias seguintes, só tens que marcar onde a sombra está, indicando sempre a data e hora em que o fizeste. Para te explicar o que está a acontecer, vou usar esta bola de futebol. Se tu fosses o Sol a iluminar a Terra, nesta altura agora de Março, era isto que estarias a ver. A bola representa o nosso planeta, a cruz marca a posição de Portugal e a fita verde seria a linha do Equador. Tu sabes que a Terra roda sobre ela própria uma volta a cada dia. Mas agora, levando esta mesa com cuidado, vou mostrar-te como a Terra se desloca à tua volta enquanto orbita o Sol e vai continuando a girar todos os dias. Assim, passados três meses, a Terra terá feito um quarto de órbita em torno do Sol. Repara como agora tu, no Sol, vês a Terra de uma maneira diferente. Parece que no verão vemos Portugal mais de cima do que na primavera. E é assim que em Portugal nos parece ver o Sol mais alto no céu também. Faz esta experiência de marcar a posição da sombra sempre à mesma hora. É que ainda vais encontrar algumas surpresas. E é assim que em Portugal nos parece ver o Sol.